Meu amor, eu te odeio, você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar Meu amor, não fale comigo, sou teu inimigo e um dia ainda vou conseguir te matar Mas, meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem, eu juro que levo teus olhos castanhos comigo Meu amor, não sei o que eu sinto, tô num labirinto, esqueci de trazer um fio pra retornar Amor, cale tua boca e tire tua roupa, benzinho, e vamos acalmar nossa dor Mas, meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem, eu juro que levo teus olhos castanhos comigo Meu amor, eu te odeio, você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar Amor, cale tua boca e tire tua roupa, benzinho, e vamos acalmar nossa dor Mas, meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem, eu juro que levo teus olhos castanhos comigo Mas, meu bem, tudo bem, meu bem, tudo bem, eu juro que levo teus olhos castanhos comigo